Bem, mostra como é que faz então o mapinho, certo? A redinha. Vou abrir aqui essa rede da Camila. Coloca como não direcionado porque são amizades. Então essas amizades elas são bilaterais, certo? Pelo menos no Facebook é. Então você vê aqui no overview. Roda aqui direto o average cluster in coefficient. Pede para ele mandar. Por quê? Porque você vai usar isso para dar cor lá. Escolhe o layout. Pede para rodar. Use esse force atlas, ele é o bom para redes sociais. Está bom já, não precisa deixar ele rodar tanto porque os vértices não conectados vão longe. Tem como você mudar a parametrização aqui de como é que você faz, aí eles não vão embora. Vou colocar assim. Coloca aqui no... Por tamanho a gente escolhe o grau, né? Então quanto mais conectado tem, maior fica o vértice. E a cor, eu queria usar o cluster in coefficient, que era o que ele está mostrando aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Não precisa nem sair daquela primeira tela, só estava fazendo ele aparecer aqui porque ele não estava aparecendo. Acontece um pouco nas opções, mexe um pouco nas opções aqui, que ele atualiza eventualmente. Era para ele estar mostrando aqui nesse espaço aqui. Só que ele está com um problema, o meu gap. Eu consegui pelo menos fazer ele rodar, ele não estava nem rodando. Então, o que ele está mostrando aqui é clicar em refresh. Aí a gente pode colocar... A gente quer os nomes, né? Então fica assim. Para os nomes ficarem legíveis, eu prefiro geralmente fazer assim. Eu deixo escuro o fundo, e aqui nos nomes, eu mudo a cor do parent, isso. Don't refresh, entendeu? Ele pode ficar melhor para você levar os nomes, né? No outro caso fica só alguns legítimos, né? Então Camila Batista. Pronto. Pronto. Aí agora, a gente estava aqui, né? Vamos dar uma olhada na minha mão. Camila Batista. Opa! Camila Batista. PNG, que é a primeira figura, né? A segunda figura, que é o nome, está aqui. Então eu vou pegar... Aqui as duas imagens, né? Vou copiar o link e postar para vocês. Deixa eu ver... Alguém perguntou isso no álbum, né? Vamos ver aqui as fotos. O meu álbum. É... É esse aqui. Aí... A Juliana. Então eu vou postar esse aqui. E vou postar o... Com nomes também. E vou avisar a Camila Batista. Estas imagens são da sua rede, né? Pronto. Aí eu vou... Esse vídeo vai terminar de gravar. Vai só renderizar agora. E eu vou postar no YouTube e já posto para vocês. Valeu.